Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui pessoal a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu estou aqui na casa de vó novamente, naquela resenha de sempre, que é sempre uma resenha. Então, estou aqui com ela, estou aqui com o seu Francisco e o vídeo está bom demais. Espero que vocês gostem, espero que você que está chegando aí, assistindo esse vídeo agora, deixa o joinha para mim aí, se você não for inscrito, inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa e comece a fazer parte aqui do canal. Então pessoal, vamos deixar de demora e vamos aqui assistir o vídeo de hoje, um vídeozinho mais curto, feito para vocês que acompanham aqui o canal do Bruno Barbosa e gostam do dia-a-dia de seu Francisco e da minha avó, Dona Inácia. Então, vamos agora para mais um vídeo. Imagens diretamente da casa de vó Inácia. Bom dia, pessoal, estamos aqui iniciando mais um vídeo. Essa é a lenha de vó cozinhar. Chegou a lenha aqui para ela cozinhar. Estou de maladinha aqui. Vou aproveitar também e mandar alô aqui para algumas pessoas que pediram alô. No vídeo de ontem, anotei aqui o nome e estarei mandando alô aí também para algumas pessoas. Então, pessoal, a gente vai aqui conversar com vó, vai conversar com Francisco em mais um dia, aqui diretamente do nosso sertão querido, sertão pernambucano. Estamos aqui, ó, chegada da casa de vó. Eita, menino, o de hoje foi mais frio, um friozinho bom. E é isso aí. Vamos lá. Aqui tem um camarada Francisco e o seu baú. É o baú. Cheio de dinheiro. É, tem dinheiro não. Tem não, né? Ô, rapaz. Achei que tinha. Pois vamos lá. Vai lá com vó também, que está aqui na cozinha. E... Deixa eu tirar mais uma alguinha. Vai tirar mais uma alguinha, né? Muito bem. Cheguemos agora. Ela já está fazendo o cafezinho da tarde. E a gente vai mandar alô. Pessoal que está acompanhando. Pode ser que já manda o alô ou paga o corpo? Já foi. Então, guardanapo no ombro. É. Eu vim aqui que tem umas pessoas que pediu alô. Eu voltei aqui para mandar alô para elas. Aí... Você já teve crux? Cruz? Hã. Tem a crux? Porque eu não sei o que é. Nunca teve? Não. Não sei o que é. Um crux? Não, Bruno. Não sei o que é isso aí, não. Ui, é. Meu Deus. Um namorado. Ah, o que? Eu tive, mas minha mãe me deixou. Tua mãe me deixou, não. Eu continuai a controlar até sumir. Oh, meu Deus do céu. Ele pediu para eu fugir, mas eu não ia fugir, porque ela era cega. Ah, pediu para... Não tinha natureza de deixar a mãe cega no meio do mundo. Porque ela não tinha filho para cuidar dela, só tinha eu de filha para cuidar dela. Aí era para fugir e deixar ela sozinha? É, o rapaz queria. Carregar eu. Já que ela não queria, porque ela disse que os homens prestavam. Os homens não prestavam, não? Ela dizia, era a vida dela. Era brigar com eu e dar conselho. Eu não queria negócio com um homem nenhum que diz que os homens não prestavam para nada. Os homens não prestavam para nada? Ela dizia que era, não prestava para nada. Diz que está danado. E eu era no sofrimento e aí não querem que eu arrume ninguém e está danado o negócio. Aí está danado. Achei esse nesse tempo, aí foi e eu deixei a ela. Ela disse, oi, não traga ele nem aqui. Oi, não traga, cabe para o lado, não traga nem aqui. E está danado. Aí tu queria fugir, mas o namorado, tu? Se ela fosse boa de saúde, eu fugia. Mas o namorado? Sim. E ele era de onde esse namorado? Ele disse que carregava e casava com eu. Ele era de fora, eu não sei de onde era. Não sabe de onde era. Ele disse que está onde era, mas eu não sei. Ele era de longe daqui. Menino. Eu terminei, eu disse, meu filho, eu vou terminar, pode arrumar outra por eu, que eu não posso não. Porque minha mãe é... Era filho teu? Era filho teu? Não. Não é que tu disse, meu filho, aí eu... Eu disse, eu disse, meu filho, pode arrumar outra, que eu não posso não, porque minha mãe é doente, é cega, de tanto sofrimento que está passando. Que passou, do marido. E ela não quer que eu arrume ninguém, que é lixo que os homens... Diz ela que os homens não prestam, eu não sei. Os homens não prestam, não. Ela diz, cansou de dizer isso. Então, fiquei cuidando dela, então. A porra, hoje em dia o povo fala, eu acho que é croste, né? Eu não estou sabendo dizer direito o nome, mas eu acho que é quase isso. É encosto. Encosto? É. Meu Deus do céu. Eu preciso arrumar um encosto para... E aí, por que é que eu estou procurando isso a tu hoje? Não sei, tu é quem sabe por que é. Hoje é dia doze. É, dia doze hoje. Dia doze. É dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Porra, no dia dos namorados. O teu namorado representa a tu? Ele não deu o sabonete que eu voltei. Por que foi que tu não quer o sabonete, mulher? Por que eu não ia querer sem eu ter nada com ele? Oh, meu Jesus. Era uma alma de flor. Era. É, era o costume de muita gente, era os alma de flor. Era. Os presentes eram assim, que os namorados davam ao namorado. Davam o sabonete. Era. Menino. Pois é, arrumou o namorado, mas aí não deu certo, não. É assim mesmo. Então, que mãe só teve eu para cuidar dela até a hora da morte. Só? Os outros filhos serviam para lá. Não, Zé, não dá certo. Depois eu vou mandar alô aqui. Pessoal que perdeu, está tudo anotado aqui no papel. E a gente vai mandar alô aqui para Iracy Santos. Alô para Iracy Santos. Deus potrejeiro, Deus agudieiro. Acho que é a mulher. Ou é mulher? É. Deus abençoe, Deus potrejeiro, Jesus potrejeiro, com saúde e felicidade. A Adriana, lá em São José dos Campos, em São Paulo. A Adriana Cordeiro. Deus abençoe, alô e Deus abençoe ela. Um abraço. É. O Má... Acho que é o Márcio Feitosa também. Alô e um abraço para Márcio Feitosa. É. Também para Severino Ferreira. Alô e um abraço para Severino Ferreira e Deus abençoe ele. O Gabriel Santos também, sempre ligado. Um alô e um abraço para Gabriel Santos. Deus abençoe ele. De boa sorte a ele, na vida dele. Carlos Santiago. Alô e um abraço para Carlos Santiago. Jesus potrejeiro. Saúde e felicidade. E esses que eu vou falar agora, eles são lá da cidade de Pentecostes, Ceará. É lá de Pentecostes, Ceará. Pediram alô. Vou estar mandando alô para eles também aqui, que é a Rita Cássia. Um alô e um abraço para Rita Cássia. Deus dê boa felicidade a ela. Potreja ela. E... Opa. E o esposo dela, né? O Gilardo, né? Um alô e um abraço para Gilardo. É. Isso aí. E também para o nosso amigo Liberato. Um alô e um abraço para o Lino Liberato. É isso aí. É o nome do pessoal. A gente mandando alô aqui. E Dona Inácio já lembrou aqui, que hoje é dia dos namorados. Ela lembrou que teve um namorado aí na infância dela. Não lembra qual era a idade não, no tempo? Não, não lembro. Quantos anos? Para mim era a idade de 20 anos. 20 anos. Era. Pois era lá para... Tu nasceu em que ano? Só no primeiro de fevereiro de 52. Para mim era, 52, 53. Ah, então quer dizer que tu tinha um namorado aí no ano de 1972, por aí. Era. Era o ano que tu tinha namorado. Ah, e Francisca, arrumou alguma menininha? Não, nem. Oh, meu Deus do céu. Só ficou rebeirando mesmo e pronto. Diz que as que ele arrumava eram maravadas com ele. Não, porque... Era dorinha. Era maravada. Era fraco do juiz. E ele também fraco do juiz, aí ia dar certo. E quem era outro? A irmã de Santina. Também? Sim, ela ganhou ele dentro do costo de mim. Jogou ele dentro do costo de mim? Jogou. E o que foi que ele fez? Mandaram ele abraçar ela. Ele foi botar o braço e o pescoço dela. Ela deu um pulmão. Ele 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 deu um pulmão. Meu Deus do céu. Fizeram isso com o Francisco. Porque ele não teve sorte, não. A menina era braba. Do lado dele. Não era? Era. Pois é isso aí, minha gente. Estou aqui com o vó. Vim aqui novamente, mandei esses alôs. Estou sempre aqui, mostrando o dia a dia. As mensagens de ontem. Muitas mensagens. Eu vou mandar um alô para o ano que ele pediu. Ele pediu. Ele não esqueça de mim. Bota um alô para mim. Um alô e um abraço para o seu Antônio Rufino. Um alô e um abraço para a Terezinha. Que Deus abençoe ela e Deus potreja ela com saúde e felicidade. Muito bem, muito bem. A gente foi para a igreja ontem? Fui. Ah. Pois está bom. Então vamos deixar o joinha que eu vou lhe falar com o Francisco. Agora que tu vai cuidar no café. Está bom. Não é? Agora eu vou botar fogo no café. De novo. Isso queima o café. Queima nada. Tu deixa botar fogo no café. Não vai para fora também. Moinha, não faça uma coisa da cena. Não, eu deixei cuidar do meu café. Ó, se botar o fogo no papel, queima. Não vai. Não vai. Para eu comprar um rádio para tu? Sim, na internet. Compro. Eu quero. Vou comprar. O que tem o mesmo que tem aí? Vou comprar esse rádio para você na internet. Está bom. Vou comprar. Depois vamos cuidar do café. Eu assisti meus textos, minhas missas. É, está aquele esforró bom, né? Falando em paixão, em amor. Ah, eu não gosto para isso ainda. Por quê? Por quê não? Ô, meu Deus. Ah, por Francisco, que é um amor danado de noite aqui. Ah, é chique, mas eu... Ô, meu Deus do céu. Acenda o fogão. Acendeu? Sim. Só não está conseguindo ligar o forno. É. O que ele já foi três vezes. Acendi e apagava. Apagava e acendia. É. Ligou pintura. Tá bom. Pois eu vou ali. O que é que não segura? Muito bem. Agora eu estou aqui, mas você... Tá bom. Não é? É. É, amo. O que foi aqui? Diz que teve uma mulher que jogou tudo dentro de uma cocheira de milho. Seis, acho que... Seis, né? Naquele... Pois, gente, sempre tudo naquele. Tu já... Tu teve namorada, tu? Não. Nunca teve uma namorada? Mas, vamos... Hoje é dia dos namorados. Hoje é dia? É. É. Eu achei que você... Tinha um namorado. Uma namorada. Não? Não. Eu não tenho, né? Mas nunca teve uma paquera, você? Acho que você arrumou, era desmantelado. É. Esteve uma que danou o braço em tu. Tem futuro. Foi dançar com a mulher, a mulher danou o braço em tua cara. Foi mesmo esse negócio que aconteceu? Ah, foi. Eita, Francisco. Tem futuro não, tem futuro. Tem futuro não, é? Tem não. Hum... Entendi. Aí... Sempre foi assim, solteiro. É. É, né? Pois é, se você... Tivesse a namorada, ia comemorar aí hoje a namorada. É. O dia dos namorados, você. Não é? É. Como é que está a vista? Não, está... Está melhor. Está melhor? Está. Eita, Francisco. Mas eu quero saber o porquê foi que essa mulher jogou tudo dentro do coxo do mim. Não é, tem futuro. Não, mas... Ela já morreu. Mas o motivo teve. É porque... Eu sei que ela já morreu, mas eu quero saber... Eu quero saber se você me... Eu quero saber se você mexeu com ela. Não. E... E ela jogou tudo dentro do coxo do mim. Ela é... E não é como safado. Não vai morrer. Acho que é porque tu falou ela em namoro e ela não quis. Eu não falei nada. Falou não? Hum... Ô, Francisco. Esse Francisco. Uma comédia, né, Francisco? Hum. Meu Deus do céu. Pois é, minha gente. Estamos aqui. Hoje é dia dos namorados. É outro dia dos namorados. Estou aqui, mas Francisco hoje... E faz ele lembrar um pouquinho do... Faz ele lembrar dos tempos aí para trás. É o que é para trás. Que ele é... Ele é bom. Que ele não quer dizer que teve um namorado... Pois é, hoje não está bom, não. Pois está ruim. Ei. Você não quer dizer que teve uma namorada, não. Mas diz que você andava atrás de 11. É que não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. As que tu querias, não dava certo. Não achou. Não achou... Não. A certa. E hoje em dia, para achar é fácil. Pois é. Hoje é pior. É pior hoje. Hoje não achou. Achei não. Nem com rapadura se levar não dá certo, não. Não dá certo. Ô, Francisco. Tá bom, meu camarada. Eu vou... Pedir para o pessoal deixar o joinha. É o joinha. E se inscrever aí no canal. É o canal. Muito bom o canal. E é isso aí. Manda um abração para Romário. Para Romário? Romário é aquele que mora ali em cima. Eu sei. Tu sabe um que mora ali? É ali. Mora ali. Amado. Toca violão. Ele já violou mais. Me orou. Ele me orou. Hã? Tá bom. Não tá? É tudo que tem remédio. Uma hora. Tudo que tem remédio. É isso aí, minha gente. Pronto, minha gente. Ela agora está aqui preparando o ovo. Acho que já preparou. Já preparei. Olha o ovinho aqui na caçarola dela. Ovinho com um baião de dois. Feito no fogo com a lenha. É, pois. Pois é. E ela falou que preferiu ficar cuidando da mãe dela do que viajar. Do que fugir com o rapaz. Não ia fazer isso aí, não, porque era pecado. Eu fazia isso aí. Era pecado. Era. Fez uma escolha certa. Foi. Não se arrependeu de ter feito isso, não? Não se arrependi nada. Muito bem. A mãe dela tinha problema no olho, né? Era cega de um olho. Era cega de um olho. E não podia trabalhar em nada. E não podia trabalhar. Só tinha alguém para cuidar. Aí a vó ficou com ela. Ela preferiu ficar com ela. Isso é um gesto muito bonito. Na parte de vó. Foi. Graças a Deus. Cuidado da mãe. Dos irmãos. Foi. Graças a Deus. O Francisco, ele é meio fraco do juiz. O outro que tinha era meio doente. O outro era doente. Também. Nunca deu. Ele andava, mas ele dava passamento e pronto. E ele dava passamento, né? Dava. Desmalhava. Era. Caía mesmo. Caía. Era todo tremendo? Como era? Ele caía mesmo. Ele tinha um negócio de pele. Um negócio de pele. É. O doutor passou para nós mandar. Nesse tempo aí. Diz que era para a mãe banhar ele. Para nós arrastar o diário. Que a mãe não banhou. Porque ela não tinha o que comprar. Olha. Repara que na água foi. O sufrimento que ela não vieram, ela não foi contra ela e não comprou e pronto. Aí pronto. Não teve jeito. Exato. Eita. Pois é isso aí. Não lembro o ano que ela faleceu, não? Não me lembro, não. Eu estava com muitos anos, eu não me lembro, não. Muitos anos. Ela foi derradeira do pai. O pai foi prevé. Ela foi derradeira. Ela ainda durou bastante. Porque no final de semana eu concedi que ela se apartasse de pai. Se ela quisesse durar um dia. Aí a dor foi muito ainda. Ok, minha gente. Olha o ovo aí. Baião de dois. Um ovo. É a janta de vó. É. Eita. O chico eu já boto na mesa. Já boto na mesa? Aí, minha gente, quem está aqui agora é pai. É, eu estou aqui. É, o Francisco saiu. Boa tarde, senhor. Tua cadeira para lá. Hoje não está trabalhando, não? Não, hoje eu estou parado. Foi trabalhar ontem. É a pergunta aí. Tem dia que não está indo. Aí, mas sexta-feira já começa. Sexta-feira já começa a nova. Sexta e sábado. Aí tem dia que amanhã também não é parado. Parado. E aí, o Francisco quer olhar na cana direto. É. Naquela cana ali está com a saída de milha. Bem já deu. Tá. Não olhei aquela cana. Eu vou caçar uma planta dela lá no barrilho. Ele fica admirando ela. Sim. Sim, o coqueiro de sábado plantou foi ali, né? Foi. Foi. O coqueiro de sábado. E ele vai se dar naquela terra ali. Botão em água, ele pegou as folhas e abriu por lá. É. Aí ele pegou o outro, foi? Foi. Era doido. Isso é de rodo de dona, acho que é dona Maria o nome da mulher dele. É dona Maria de rodo. Um abraço para ele lá no sítio. Um abraço aí para você e a do lado. No sítio de camambá. Por família, que Deus lhe abençoe e lhe pôr três e dê muito exame de vida e muita saúde. Isso aí. Pois é, um alô para Ivan de Virgínia na Lagoa do Pagão. Um alô para os irmãos dele, as irmãs e aquelas pessoas da Lagoa do Pagão lá. Estão ligados sempre, estão me acompanhando lá. Para Nelson, Zalina, Asfernalha, os filhos. Para Leidiana também, hein? Para Leidiana um alô também, para a Flávia, para Bruninha, para Naldo, Rodrigo e a esposa dele. E para Nelson e para Zusa. A esposa dele e a família de Zusa. E um alô para Nita, Amadinho de Leidiana, lá no assunto quebrado. Muito bem. Um bocado de jantê. E um alô para a filha de Zeca, a outra filha de Zeca que mora lá em Canaforte. Neide. Tia Neide. É, muito bem. Rodrigo, filha de Neide, a irmã dele. Muito bom aí, moço, pessoal aí. Pois é, isso aí, deixa o joinha. Deixa o joinha aí, para Tidinha. Ah, tem Tidinha também. Tidinha lá do... Do Ceru. Ceru e Vera. A mulher de Romão, os Barbosa, lá comia dela. Lembro o nome agora, mas um alô para mim. E um alô para Carlin, filho de mãe. E o Silvão e os filhos. E a filha, e tem aquelas pessoas que eu lembrar do momento. Que estão acompanhando nós. Um alôzão. Se estiver acompanhando e tudo. Inscreva no canal e deixa o joinha. Deixa o joinha. Inscreva no canal e deixa o joinha no canal do Bruno Barbosa. E valeu, vai ter vídeo de Pai Trabanache no final de semana. No final de semana, o Bruno vai dar uma filmada lá. E eu vou estar mostrando aqui, então, isso aí. Valeu. Tem Maria de Jussier também. Sim, tem Maria na rua também. Jussier. Jumim, a esposa dele. E aquelas pessoas que não lembram não. Ah, pois é isso aí. E finca de negras, e nega. E nega também. E um alôzão para as pessoas. Muito bem. E não mora aqui com nós não. Mora longe. Daí, Júnior, Cleneta e Carlos. Carlos mora no Rio de Janeiro. Não, ele está morando lá em Minas Gerais. Minas Gerais agora. E trabalha atrás desse trabalho. Abração para a Sextão que está acompanhando. Sextão, um abraço para a Sextão, a esposa dele, a família dele. E um abraço para o Francisco Pedro também. E a santa de ontem se vira. Ela acerta nós. A Sexte. Eu vi o pintor lá o... A cancela de vermelho ficou bom. Vermelho com branco. Eu passo lá e vejo lá. A chegada ficou bacana. E um abraço para Tachim. E para Zé. E Zé com concertação, televisão. Zé com Tachim. E a família do Tachim. Hoje é isso aí. Um abraço para os pessoal. Valeu. Eu vou criar um canal para mim Para repostar os meus vídeos Com minha voz, Seu Francisco Também os meus amigos Também vamos postar O seu Francisco acorda cedo Para o enxada e limpar Limpar o quintal de casa Para não deixar o mato avançar No quintal não vai avançar No quintal não vai avançar O Bruno gosta de filmar O seu Francisco O seu Francisco naquela cadeira Para contar aquelas histórias Que seu Francisco sempre viveu No sertão, no sertão de Pernambuco